Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Gente, hoje eu vim falar um pouquinho da linha Essencial, que é uma das minhas favoritas da Natura. Eu sou encantada, gente, por toda essa coleção, porque são perfumes, assim, sofisticados, elegantes, sabe? Eu gosto demais. Eu acho que eu tenho a coleção completa. Se caso faltar algum aqui, deixa aqui nos comentários pra mim saber. Pode ser que tenha algum descontinuado, né, que eu não tenha o conhecimento. E o primeiro, gente, que eu vou falar é esse daqui, ó, essa lindeza, que é o Essencial Tradicional. Olha como é o frasco dele. Bem simples e elegante e chique ao mesmo tempo, né? Esse daqui, gente, ele é um chipre floral, tá? Ele tem uma saída um pouco cítrica. Eu acho que é uma característica da linha Essencial, porque tirando o Wood, os demais, eu sinto essa saída, né? Mas ele, eu sinto um floral bem adocicado. Eu acho que por conta da fava tonka, é um perfume bem delicado, um cheiro clássico, fácil de agradar, sabe? Esse perfume. Eu considero ele bem versátil, um perfume para o dia a dia. E essa composição de flores dele, gente, é encantadora. E misturado com as frutas e o toque do patchouli e a madeira de cedro, deixa o perfume bem trabalhado e muito sofisticado. Esse perfume aqui na minha pele tem um ótimo desempenho, gente. Ele fixa o dia inteiro, sabe? Ele exala, assim, a elegância. Conforme você se movimenta, você sente, sabe? Ele exalar, aquele perfume tranquilo, sabe? Mas que ao mesmo tempo ele é marcante e deixa rastro. Nossa, eu gosto demais desse perfume aqui, gente. E toda vez que eu utilizo ele, meu marido super elogia. Eu cheguei a conhecer a primeira versão, né? Há muitos anos atrás, eu acho que uns 10 anos. E eu não tinha me adaptado ao perfume, gente. Tanto é que eu peguei, sabe? E desapeguei dele. Aí resolvi adquirir novamente e eu estou apaixonada por esse perfume. Pra mim, eu acho que hoje ele está mais usável, sabe? Eu gosto muito, muito desse daqui, o essencial tradicional da Natura. O próximo, gente, é esse daqui, ó. O essencial exclusivo floral. Esse meu aqui foi em edição especial que eu adquiri, né? Eu não estou fazendo, gente, por ordem de preferência, tá? Nem de lançamento. Eu estou indo pelas tonalidades mesmo dos perfumes. Eu vou até puxar esse aqui mais pra frente, pra ficar melhor de vocês visualizarem. Olha que frasco, né? Lindo, lindo, lindo esse daqui. O essencial exclusivo floral. Ele é um floral, né, gente? Que é bem encantador. Ele marca, sabe? Sutilmente. Esse perfume, pelo que eu vi, agrada muito, gente. No meu último vídeo aí, eu falando sobre os essenciais nos temas, né? Muita gente falou super bem desse perfume e que é o favorito da linha. Infelizmente, ele é o que menos fixa, sabe? Na minha pele. Porém, a maioria das pessoas que eu conversei falam super bem do desempenho dele. Então, é questão de pele mesmo, né? Ele tem uma fragrância, gente, encantadora. Aquele perfume, sabe? De mulher vaidosa, que gosta de andar bem arrumada. Esse também é bem versátil para qualquer momento, sabe? Na saída dele, gente, eu também sinto esse toque cítrico. Por isso que eu acho, assim, que é um DNA, né? Da linha essencial. Porém, ele também tem essa entradinha, sabe? De notas verdes. Que eu sinto, assim, bem perceptivo no perfume. Eu sinto bastante, sabe? Esse lado floral dele. Ele é das notas de jasmin. Ele tem rosas também. Eu olhei que a maioria deles aqui tem rosas na composição, né? Tem lírio do vale, que eu gosto bastante. Deixa o perfume mais sofisticado, né? Ele tem um toque adocicado também, que vem do caramelo. Mas quem não gosta, gente, de fragrâncias doces, não precisa se preocupar, tá? Porque não é aquele doce gourmet, aquele doce de menininha, não, tá? É aquele doce de mulherão, pra dar mais uma sofisticação, sabe? E uma graça, assim, nessa fragrância. Infelizmente, né? Foi o que menos fixou na minha pele. Mas não quer dizer que ele não tenha fixado nada. É só se comparando aos outros, né? Da linha. Mas mesmo assim, ele fixou, assim, por volta de umas 6, 7 horas na minha pele. É um perfume super agradável, gente. Eu gosto demais. Vale super a pena, tá? Se eu não me engano, eu acho que ele está aí na linha, né? Novamente, a Natura sempre faz isso. Às vezes, tira de catálogo, depois traz novamente. Então, isso que é o bom, né? O próximo, gente, é esse daqui, ó. O Essencial Elixir. Que é um que chegou há pouco tempo na minha coleção, tá? Esse aqui é relançamento da marca. Que, assim, me encantou demais. Quando eu sempre gravo vídeos, né? De temas que eu não coloco esse perfume aqui na seleção. Muita gente me pergunta. Nossa, você não colocou o Essencial Elixir. Eu estava esperando que você fosse falar dele. Porque, assim, gente, me agradou demais, demais, demais. Quem me conhece já um pouquinho aqui do canal, sabe que eu sou apaixonada por essa fragrância aqui. Quando ele chegou na minha coleção, eu não queria saber de outra coisa. Porém, depois eu fui testando outras coisas. A gente vai testando uma coisa aqui, outra ali, né? E faz um tempinho que eu não utilizo ele. Já estou com saudades. Vou pegar esses dias pra usar ele novamente. Porque é um perfume, assim, que me agrada demais, né? Fora a fixação dele, que é excelente. Ele fixa, assim, na alma. E deixa aquele rastro, sabe? Maravilhoso. Eu gosto muito, muito, muito desse perfume. Eu acho que eu já mostrei o frasco pra vocês. Olha o tanto aí, ó. Dá pra perceber que eu gostei mesmo desse perfume. Eu fiz até backup dele, gente. Porque, assim, ele só vem em edições especiais, né? E eu não quero ficar sem ele até a Natura voltar novamente, né? E, assim, pode acontecer também de não voltar. Então, eu não quis correr o risco e já fiz backup desse perfume. Porque ele é maravilhoso. Ele é um perfume, né? Oriental, floral feminino. Gente, essa fragrância, ela não tem, assim, uma composição de muitas notas. Mas isso não quer dizer, né? Que ele não seja um perfume bem elaborado. Muito pelo contrário, gente. É excelente. Muito chique e sofisticado. Ele também tem essa saídinha aí de notas cítricas. Como eu disse, né? A maioria deles tem. Mas, além disso, né? São perfumes que só de você sentir a fragrância, gente. Já se percebe que são perfumes elegantes, sabe? Ele também tem notas de pera, frésia, de rosas, violeta, né? Por isso eu sinto, gente, um leve atalcado nele. Que é maravilhoso. É excelente. Também tem Lírio do Vale. Patcholi, que é bem discreto. Não é muito presente, não. E Almisca. É uma fragrância fina, sabe? Que ao mesmo tempo é quente e muito sensual. Toda vez que eu utilizo esse perfume aqui, gente. Eu sou super elogiado pelo meu marido, sabe? Ele fica me cheirando. Desses três aqui, ele sempre elogia o Essencial Elixir. O Essencial Tradicional. Porque assim, é maravilhoso demais. E tem vídeo aqui no canal, tá? Eu dando mais detalhes sobre ele. Eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês. O outro perfume da linha Essencial, gente. Que me encanta demais. É esse daqui, ó. O exclusivo. Depois que eu voltei a adquirir, né? Essa linha. Esse daqui, gente. Foi o primeiro que eu comprei, né? E depois dele, foi que eu fui comprando os outros. Porque eu fiquei apaixonada demais, gente. Por essa fragrância aqui, tá? Que é um perfume oriental floral. E esse frasco dele também. Nossa, é um luxo, luxo, luxo mesmo. Esse perfume, gente. Assim que você borrifa, você já sente, sabe? Aquela saída um pouco cítrica. Muito presente a tangerina e a laranja. Que até meu filho, quando eu utilizo esse perfume, ele já fala. Mãe, você está com cheirinho de laranja. Ele também tem notas de rosas. Assim como os outros, né? Que eu amo. Eu gosto demais de notinhas de rosas. Deixa o perfume mais sofisticado e elegante, né? Tem fresia, magnólia, sândalo, vetiver e almíscica. Eu sinto esse perfume, gente. Um floral levemente adocicado. Super elegante. Aquele perfume agradável de se sentir, né? Eu, quando uso ele, gente. Eu fico assim, viajando, sabe? Na fragrância. É aquele perfume de mulher chique. Porém, eu acho ele bem versátil também. Só dosar nas borrifadas, né? Se estiver muito calor. Que dará super certo. Porque eu sinto ele assim, bem confortável. E ao mesmo tempo, eu sinto ele bem sensual. Minha opinião, tá, gente? Pode ser que a sua seja totalmente diferente. Mas assim, eu... Nossa, eu sou encantada por essa fragrância, gente. Principalmente por esse toque adocicado que ele tem, tá? Muitas pessoas me perguntam quais deles são os mais adocicados. No final do vídeo, eu vou falar melhor pra vocês, tá? Vou dar a minha opinião de quais são os meus favoritos. E aí, também eu falo qual que eu sinto assim, mais adocicado. Agora, vamos falar, né? Desse daqui. Que ou você ama ou você odeia, né? Que é o Essencial UD. Que eu gosto demais. Olha o tanto também que eu já utilizei desse perfume, gente. Nossa, ele é muito bom. Porém, é aquele perfume de todos aqui. Que eu acho que só dá pra usar mesmo no inverno, no frio. No calor, ele assim, não combina. Apesar de eu sentir muito ele por aí, sabe? Em qualquer estação do ano. Mas, na minha opinião, a fragrância combina mais, sabe? No friozinho. Não é um perfume assim que me ganhou de cara. Eu tinha testado por amostra, sabe? Quando ele foi lançado. Aí, eu não gostei muito. Eu falei, não, esse perfume não é pra mim. Porque, assim, eu não gostava muito de perfumes amadeirados. Porém, gente, depois que eu comecei a olhar esse perfume aqui de outros olhos. Eu já tô dando mais, sabe? Chance pra esse tipo de fragrâncias. Eu tô gostando bastante, sabe? Agora, de perfumes amadeirados. E o Essencial UD, né? Foi o causador disso. E assim, gente. Depois de um tempo, eu via várias pessoas falando. Nossa, esse perfume é maravilhoso. Esse perfume é maravilhoso. Aí, eu falei, ah, sabe de uma coisa? Então, eu vou dar chances pra ele. Pedir pra minha revendedora, né? Fazer a encomenda dele. Aí, ela até se assustou. Falou, nossa, você tem certeza que você vai querer esse perfume? Eu comprei ele. Eu não gostei de jeito nenhum. Esse perfume, assim, gruda demais. Quando eu passei ele, eu fiquei, assim, enjoada. Tomei banho. Nem assim o perfume saiu. Vendi ele. E a pessoa que comprou, depois, veio trazer de volta. Aí, eu falei, ai, mulher, mesmo assim, eu vou querer esse perfume. Pode pedir pra mim. Confesso que a primeira vez que eu utilizei ele, gente, eu fiquei, assim, bem sufocada, né? Tanto é que eu fui pra ambiente fechado. E aí, sabe, o perfume exalando. Aí, eu tive que sentar, sabe, na frente do... Eu não sei se é exaustor. Sabe aqueles que é tipo ventilador? Mas não é ventilador. Que dá aquele vento, assim, bem forte. Tive que me sentar de frente pra ele. Pra o vento bater em mim, sabe? E o perfume espalhar de tão sufocada que eu fiquei, sabe? Ele é muito forte. Por isso que eu falo. Só combina mais no friozinho, né? E poucas borrifadas. Senão, você se mata e mata quem está, né? À sua volta. Esse frasco aqui é lindo, né? Eu gosto tanto desse essencial aqui, o feminino. Como também o masculino. Mas já adianto, gente. Não comprem esse perfume no escuro. Não é um perfume, assim, que vai agradar todo mundo. Ele é um perfume bem marcante, bem forte, né? É aquele perfume que deixa rastro. Ele tem, sim, um toque adocicado. Você consegue sentir um toque frutal nele, né? Ele tem um lado floral. Mas o amadeirado dele é o que chama, assim, mais atenção, sabe? É o que fica mais presente. Ele é, como eu disse, né? É um floral amadeirado, almiscarado. Ele tem nota, gente, de pimenta rosa, pimenta preta, ameixa. Que eu sinto bastante, sabe? Um toque, assim, sabe? Um acorde de frutas roxas. Eu acho que tem outras frutinhas, além da ameixa. Porque eu sinto, só que eu não consigo, assim, identificar, sabe? Também tem rosas, tem jasmin, priprioca. Que eu tinha um pouco, assim, de susto, sabe? Com a priprioca. Por causa daquele perfume Ecos, né? Do Brasil, que é o Del Pafan de priprioca. Até desapeguei daquele perfume porque eu não consegui me adaptar. Porém, no Essencial UD, eu não sinto eles tão presentes, sabe? Ele fica mais discreto. De fundo, né? Tem a madeira UD, cedro, baunilha, né? Porque eu consigo, gente, sentir um leve adocicado nesse perfume, sabe? Ele tem bálsamo, copaíba. Mas na minha pele, eu sinto muito, sabe? Essas frutinhas roxas, essa madeira UD, sabe? Que é bem forte mesmo. Eu sinto o toque da rosa e um leve adocicado, sabe? Misturado. É um perfume bem envolvente. Eu acho ele super sensual, né? Esse perfume e campeão, assim, de deixar rastro. Na minha pele, ele é uma verdadeira bombinha. Eu vi que vai lançar, né? O acetinado dele. Eu já estou assim, meu Deus, enlouquecida. Porque eu já tenho muitos hidratantes aqui. Mas assim, eu não vou poder deixar passar, né? O do Essencial UD, porque eu gosto muito desse perfume aqui, gente. Ele é maravilhoso. Mas não é porque eu estou falando, gente, que é maravilhoso. Que você vai adquirir no escuro, tá? Eu não aconselho. Um recém-chegado aqui na minha coleção, gente, dessa linha maravilhosa. É esse daqui, ó. O Essencial Estilo, né? Não vou falar muito sobre ele, porque eu já fiz um vídeo aí, dando minha opinião, tá? Mais detalhada sobre esse perfume. Esse frasco dele é muito lindo, né? Então, assim, deixou uma expectativa, assim, muito grande, né? Nas pessoas de ser um perfume bomba. Porém, ele não é, tá, gente? Gente, como eu disse no outro vídeo, ele é um floral feminino. De entrada, você já sente também esse cheirinho cítrico, sabe? Da Torange. Eu acho que é o Grapefruit. Eu não sei falar direitinho. Mas eu sinto muito a presença dessa nota, sabe? Que é bem suculenta. Chega d'água na boca. Pra mim, de todos, gente. Esse daqui foi o mais adocicado, tá? Ele tem notas florais. Que eu sinto muito. A flor de laranjeira. É misturada, assim, com a flor de cerejeira. Eu sinto bastante, tá? E de fundinho também tem rosas e essas notas doces. Que, na verdade, na minha pele não se destaca, assim, no fundo do perfume, né? Assim que eu já borrifo ele, eu já sinto bem presente na minha pele. Eu gostei demais. E muitas pessoas, ele não teve um bom desempenho, né? Mas na minha, eu não tive do que reclamar. Ele fixou super bem. Porém, não é um perfume bomba. É um perfume versátil pra você usar no dia a dia. Um perfume que dá muito, muito bem pra você usar como assinatura. Eu gostei demais, tá? Desse daqui é o Essencial Estilo da Natura. Agora eu vou... Ai, não vai caber todos. Agora eu vou falar pra vocês quais são, né? Os meus favoritos. Vou fazer um top aqui rapidinho. O meu favorito, com certeza, é esse daqui, né? O Essencial Elixir. Que não tem nada, assim, adocicado. Eu não sinto adocicado nele. A minha segunda opção, né? Meu segundo favorito é o UD. Esse aqui é muito forte, muito intenso. Tem um leve toque adocicado. Ai, meu Deus. Tá difícil aqui, viu? Ai, ai. Deixa eu ver. Em terceiro lugar, eu vou colocar o exclusivo. Esse daqui, eu já sinto ele mais adocicadinho, né? Em quarto, gente. Eu vou colocar o Estilo, né? Que eu gostei demais desse relançamento aqui da Natura. Como eu disse, esse daqui é o mais doce, assim, que eu sinto na coleção também. E também é o mais versátil, né? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Em quinto, eu vou colocar o tradicional. Eu gosto muito desse perfume. Eu sinto esse toque adocicado também dele. Mas não é muito intenso, não. E por fim, gente. Que não vai caber aqui no vídeo. É o Essencial Exclusivo Floral, tá? Gostei bastante. Ele também tem esse toque adocicado. Mas como ele fica somente na minha pele. Então, eu vou colocar ele em último lugar. Muita gente não vai concordar comigo. Porque esse daqui é o queridinho, né? Da grande maioria aí. Mas, na minha pele. Como ele não teve esse bom desempenho. Então, eu vou colocar ele em último lugar. Não fiquem bravas comigo, tá, gente? É só minha opinião, assim, em relação na minha pele. Tá certo? E deixa aqui nos comentários, gente. Quais são os favoritos de vocês. Se vocês puderem colocar o primeiro, o segundo, o terceiro lugar. Eu vou ficar muito feliz, tá? Vamos fazer aí uma dinâmica, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Super beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima.